MC Alex, MC LK, mandando mais um MC também ama, sabe por que? Eu tô com você Eu tô com você Minha 10x10, sempre fortalecendo Meu amor por você Cada dia vai crescendo Nós é a mesma fita Tamo na mesma batida Eu te amo, gata Minha preta linda Eu tô com você Qualquer situação Eu tô de coração Seja com o bolso, com o rei Ou com a mala, com o milhão Você é meu bombom É minha inspiração Eu peço pra Deus que abençoe a nossa união Sabe por que? Eu tô com você Minha 10x10, sempre fortalecendo Meu amor por você Cada dia vai crescendo Nós é a mesma fita Tamo na mesma batida Eu te amo, gata Eu te amo, gata Minha preta linda Eu tô com você Minha 10x10, sempre fortalecendo Meu amor por você Cada dia vai crescendo Nós é a mesma fita Tamo na mesma batida Eu te amo, gata Eu te amo, gata Minha preta linda Eu tô com você Qualquer situação Eu tô de coração Seja com o bolso, com o rei Ou com a mala, com o milhão Você é meu bombom É minha inspiração Eu peço pra Deus que abençoe a nossa união Sabe por que? Eu tô com você Minha 10x10, sempre fortalecendo Meu amor por você Cada dia vai crescendo Nós é a mesma fita Tamo na mesma batida Eu te amo, gata Minha preta linda Eu tô com você Minha 10x10, sempre fortalecendo Meu amor por você Cada dia vai crescendo Nós é a mesma fita Tamo na mesma batida Eu te amo, gata Minha preta linda Eu tô com você MC também ama Eu tô com você Eu tô com você